Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forra furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ei, gatinha, me diz onde tu tá Eu tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forra furando, dois pra lá e dois pra cá É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra por antes pra lá e dois pra cá Gatinha, vem diz onde tu tá Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra por antes pra lá e dois pra cá É no meu gobola que a gente fica louco Dá virote até umas horas No meu gobola, no meu gobola Com água geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobola, é no meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola, é no meu gobola Com água geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobola Chama, chama Reposipa tocando paletão Reposipa tocando paletão Isso é mais um do Nini Que quer ir nos próprios Mais uma que explodiu Chama Pama Vai, vai, balança pro papai Aqui em cima Vai, balança pro papai Mais uma Aposta, Henrique A gente fica louco Tá pirando, eu quero orçar No meu gobola Desvam de pincar Tô lá, rando, meu carro Passo já pra ter Abre 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 Obrigado.